É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais uma venda aqui Estamos aqui próximo dos correios aqui para mandar o envio do cavaquinho Paulistinha, modelo Paulistinha Esse cavaquinho vai para o grande Joelton Lá de Joelton, né? E Biporã, lá do Paraná Valeu? Comprou pela minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Vou estar mandando para você hoje, Joelton Esse cavaquinho aqui Juntamente com o seu cavalete aí que você encomendou comigo Está aqui o cavalete de banjo Já está aqui dentro da capinha aqui, beleza? Vou estar mandando para você E você quer concorrer a um cavaquinho É só você estar comprando as minhas apostilas aí No valor de R$30,00 cada apostila Você concorre a um instrumento musical Beleza? Cavaquinho ou banjo Qualquer dúvida é só mandar e-mail para mim lá Valeu, está aqui Bonitinho, Joelton está mandando para você hoje aí Seu instrumento musical Muito obrigado pela compra Valeu, um abraço Valeu kupões E aí Feliz E aí E aí